Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o outro é ele, e foi por isso que bate O mundo aqui de fora não me tem outra saída Você não sabe o que eu tenho, sabe o que eu tenho E hoje sei o tempo que eu vou cantar as mãos Mas o momento eu tenho, eu não tenho medo de voltar Devo te contar alguém que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte, é difícil que eu vou correr Se quer me dar mais outra chance, um pedido eu quero lhe fazer Se ainda me ama, eu não tenho medo de voltar Mas o momento eu vou correr E deixe no botão Se ainda me ama, eu não tenho medo de voltar A porta da prisão fechou, e eu ouvi a hora de sair Suas mãos acharam que eu pedi É o seguinte coração, que tem nada que pedir E tinha a esperar a hora de chegar E assim ficou Desliga-se o rock O que aconteceu Foi tão grande Mil corações Com o meu nome E sinto seu amor Mil corações 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 Mil corações